Boa tarde, dona Nersa. Boa tarde. O que é que está fazendo aí? Eu vim aqui ver se as moças me ajudam eu instalar o aplicativo do auxílio emergencial. Não, mas hoje não estão atendendo. Mas por quê? Já fechou? Agora é seis e pouco, dona Nersa. Vai ter que vir amanhã cedo. Não, tranquilo, compadre. Amanhã cedo eu venho aqui e vejo se eles dão remédio para loucura. Também eu pego uns para você. Tá bom, então. Porque eu não preciso mais de remédio agora. Estou indo numa igreja. Uma igreja nova, muito boa. Até estão com uma promoção agora. Quem entrar agora na igreja, os três primeiros meses, paga só 8% de dízimo. Mas bem barato. E daí o pastor lá me disse que estava tudo danderado na minha vida, porque tinha os espíritos merodeando. E daí ele veio lá fazer a reja, né? Ponhou a mão na minha nuca e gritava, Sorre, capeta. Diz a loja. 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 Diz. Eu confesso, Magazine Luiza, que refúria no magrão. Eu devo por tudo. E você está fazendo o quê aqui? Está me espiando? Estava caçando. Mãe, caça alguma coisa? Certa. E eu sou bom na pontaria. Para a senhora ter uma ideia, no tiro ao alvo, assim, com o bodoque, eu nunca erro do centro do alvo. Mas como que faz? Primeiro eu atiro, depois eu vou lá e desenho o alvo. Até eu fui contratado para dar aula. Capaz. Aham. Daí colocaram uma turma lá e iam ensinando como que dava pedrada no alvo. E uma placa grande e eles vão pedra e pedra e pedra e não acertavam. E eu disse para eles, deixa eu mostrar para vocês. Peguei uma pedra, fui lá. Fum! Passou uns 20 metros e nem encostou na placa. Eu disse, viu? É assim que vocês estão fazendo. Está errado. E a senhora não caça? Não. Eu sou contra a violência. E eu gosto dos animalinhos. Até outro dia eu vi na televisão uma reportagem que foi de me arrepiar. O que aconteceu? Uma tartaruga foi assaltada e espancada por uma gangue de lesmas. Credo. Sim. Daí ela foi prestar o depoimento. O delegado perguntou como que foi. Ela disse, não sei, foi muito rápido. Mas já que a senhora falou dos bichos, sabe como é que faz para um giz virar uma cobra? Não. Coloca na água o giz boia. Mas quem será que está vindo a essas horas? Oh, compadre! Oi, dona Nelsa! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Bem, está indo aonde? Eu vim aqui ver se você não quer tirar uma foto. Mas então vamos? Então vamos! Este vídeo teve o apoio de Karina Evaldez, Escola de Música. Aqui você aprende de verdade. Segna! O seu GPS agrícola!